Olá, sejam bem-vindos a mais um A Vida e um Corre. Eu sou a Dan. E eu sou o Rafa. E hoje a gente vai falar de um assunto, vocês escolheram mais ou menos, né? Porque teve muita gente que perguntou, mas calma, como que funciona essas agências de emprego? Porque é muito diferente do que a gente tem no Brasil, né? É uma coisa absurda, porque no Brasil é muito indicação, você fica sabendo no site da própria empresa. Mas aqui funciona de uma forma diferente. Você, obviamente, pode ir de empresa em empresa procurando emprego. Já fiz isso. Dá certo. Varia muito. Varia. Varia muito. Porém, a principal fonte de procura de trabalho são as agências de emprego. Que, inclusive, tem um tipo de contrato diferente que a gente vai falar isso mais pra frente. Bom, enfim. Quando eu tava vindo pra cá, o Rafa, quem não sabe, quem tá chegando aí agora no vídeo, o Rafa veio antes pra fazer a cidadania dele. Eu vim um ano depois. E ele falou pra mim, olha, pra conseguir emprego aqui, você tem que se inscrever nas agências e tal. Que agências? Como assim? É uma coisa... Hoje é super natural pra gente, mas quando a gente escuta dos outros, a gente tem branqueta. Esse... Tchute, 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 tchute. Enfim. As agências a gente vai deixar aqui embaixo, o site de cada uma. Tiveram algumas que funcionaram mais com a gente, tiveram outras que a gente nunca nem... Fomos, nos inscrevemos, mas não tivemos contato nem nada da parte deles. Bom, primeiro de tudo, como a gente fala, de tudo que você quer fazer na Itália, é documentação. Sim. Não se faz nada sem documentação. Seja permesso, seja cidadania, seja cidadania de um outro país europeu, seja visto, visto de trabalho, visto... Ah, não importa. Documento. É o primeiro passo pra você conseguir qualquer coisa. Tem que ter tudo certo. E uma coisa que tá é ter muita paciência, porque às vezes demora, né? Sim, é um período de espera. É, e a gente sabe que... E é difícil. É de espera, é muito complicado. Mas enquanto você espera, vai até a biblioteca, pega livros, estuda muito italianos. Tem muitos canais muito legais, que eu aprendi muito bem o italiano, muito bem, né? É mais na prática, mas aprendi bastante, vendo, vendo, vendo e passando o dia. Mas, enfim, enquanto você vai se preparando, vai estudando. Mais importante. Haja paciência, mas vamos lá. Quando a documentação tiver tudo certa, não adianta você ir na agência e falar Não, posso... Já me inscrever... Não adianta. Ah, mas já me inscrevi online. Não adianta. Primeiro de tudo, se inscreva online, sim. Que é importante. Às vezes você chega na agência e eles falam Olha, primeiro se inscreva online e depois volta aqui. E aí depois a gente conversa. É. É o que eles vão fazer. Não existe... Eu fui nas agências primeiro do que a Dan, todas me falaram, você já tá inscrito online? Não. Se inscreve, depois volta e a gente conversa. Bom, na terceira vez que isso aconteceu, a gente já tava sabendo como funcionava, a gente já se inscreveu online, se inscreveu em todas e depois vamos pro escritório. Se bem que tem algumas que te dão um papel pra você colocar mais ou menos... É como se você fosse montar seu currículo. Menos você levando seu currículo, monta os seus dados assim, mas a maioria realmente é online, tá? Então montou o currículo online e depois... Depois você vai no escritório físico da agência e lá eles vão te fazer várias perguntas, vão criar o teu perfil profissional. O que você já trabalhou, suas experiências, seus cursos, suas formações, quanto tempo você trabalhou, o que você tá procurando, o que você quer, enfim... Eles vão criar o teu perfil profissional pra conseguir te direcionar pra área que você quer. Muitas vezes isso pode não acontecer, tá? Eu, por exemplo, como vocês viram no outro vídeo, eu trabalhei de empacotador de pasta fresca. Vir pra cá e começar com essa cabeça porque... Acho que pra dar um segundo, um terceiro passo, tem que começar do zero. É recomeçar uma vida. É recomeçar como a gente sempre fala. Então até pra ter noção um pouquinho o contato mais com os italianos, um pouquinho o contato com a língua. E também se vocês forem até eles, eles te conhecem. Então é RH, né? Então eles veem você, entendem você, o olhar como se fala, entende bem o seu italiano. Te conhecem, né? Próprio isso. Enfim, lembrando que é sempre importante, acima de tudo, italiano. Sim. Documentos. Não tem o que falar. Italiano e documentação. Duas coisas. Não precisa falar 100% italiano, gente. É aquilo que a gente fala nos outros vídeos. Muita gente, muitos patrões consideram o nível de entendimento do italiano em si do que o nível do falar em italiano. Então é bem importante você saber entender. Vai ser considerado muito isso pra vocês. Bom, de qualquer maneira, depois que você tá com tudo pronto, inscrição online, documentação e vai até a agência, às vezes na hora mesmo acontece de eles falarem, olha, a gente tem uma vaga pra você, você tá afim de fazer isso, isso e isso. Ou então, muitas vezes você sai da agência e eles te ligam logo em seguida. Um dia ou um, dois dias. Inclusive, uma dica muito importante que a gente dá, que a gente aprendeu muito aqui, foi... E o Rafa me falava muito, eu não, é exagero. E era verdade. Eu não concordava com ele, mas é verdade. Mas é verdade. Você tem que ir na agência, nem que seja, eles falam dois, três meses, mas vai até a agência. Sim, é muito importante. Passou um mês, vai até a agência ou liga pra eles. Muitas vezes, se você ligar, tem algumas agências que super te atendem. Oi! Às vezes já me falavam, oi, Denusa! Já conheciam, eles já sabem. Porque é também, porque é cidade pequena, tem isso, né? Cidade grande, melhor ainda, porque você vai e nem te liga. Mas, enfim. Ir lá, ligar lá, dependendo da agência. Tem agência que fala, olha, a gente não vai te atender por telefone. Mas tem agência que te atende. Mas, meu, fica no pé. Fica mesmo no pé. Porque nessa, você encontra uma vaga que não está no site. Que é muito importante isso, gente. Muito, muito. Tem muita vaga que não está no site. A maioria. A maioria. Inclusive, as vagas que o Rafa conseguiu... Nenhuma estava. Nenhuma estava. Tá? Essa que ele está hoje, que ele trabalhou antes. Nenhuma delas estava. Até de um apontador, se não me engano, não estava. É, sim. Então, assim, é importante o quê? Você mostrar que você está interessado, que você está disponível e que você está procurando cada vez mais, sabe? Então, mostrar o interesse é a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês estão indo em agência de emprego. Sim. E não só na agência de emprego, em qualquer trabalho. Muita gente tem oportunidade aqui, não porque aceita fazer tudo. Lembra, gente, a gente está começando a vida do zero. Você muda para um país e está começando a vida do zero. Sim. Você não tem que aceitar fazer tudo. Mas tem que tentar, né? Mas você tem que tentar. Até mesmo porque quanto mais você tenta, mais você tem contato com os outros, sempre volta para aquilo. Aprende mais o italiano. Sim, sim. Então, é assim. Lembrando sempre que é importante vir com essa mentalidade de uma nova vida, um início de vida do zero. Como você aprendeu português, você tem que aprender o italiano. Como você aprendeu certos trabalhos no Brasil, você tem que aprender certos trabalhos na Itália. E como funcionam os italianos, como eles são, as culturas. Enfim, de qualquer maneira, uma outra dica que a gente dá também é ver todo santo dia as vagas que aparecem no site. Sempre que tem vaga nova. Ou você se inscreve online, ou melhor ainda, você liga. Ah, mas meu italiano não importa. Então vai até lá. Ah, eu vi uma vaga no site. Eu já fiz um monte de entrevista. Que eu vi uma vaga no site e me candidatei. E me ligaram. Mas eu não passei nas entrevistas. Mas enfim, é aquilo. Só de ir em entrevista, só de fazer entrevista, só de ter o contato com aquilo. Já está crescendo. Já está crescendo. O Rafa me falava isso muito e é verdade. E uma outra curiosidade é que também, quando você faz entrevista com as agências, algumas acompanham você até o lugar. Sim, sim, sim. Eles entram mesmo na empresa e eles ficam ali pra você. Te apresentam pro entrevistador. É, às vezes, por exemplo, olha, a gente combina e eu vou de carro com você. Você vai no carro da pessoa que trabalha na agência e tal. Sim, eles fazem assim. E depois de ir embora, eles fazem os comentários pra você. Ah, você podia ter feito melhor isso, podia ter arrumado aquilo. Eles gostaram disso, não gostaram daquilo. Acho que talvez não foi dessa vez. Mas, e outra, retorno, como no Brasil, eles não vão dar se você não ligar. Ah, a gente vai retornar. Não, não retorna. Liga, pergunta, passei. Não, não passei. Lógico, no dia seguinte, dá um tempo aí, né? A gente sabe que a ansiedade é... Bate. Gigante, gigante, mas... Mas tá batendo muito forte a ansiedade. Já passaram aí suas duas semanas? Liga, liga. O importante é você sempre manter o contato. Se não ligar, tá passando na rua, tá passando em frente, vai lá, entra e fala. Ah, eu estou aqui ainda, viu? Não esqueçam de mim. É, porque quanto mais você se mostra presente, melhor é. É, e outra, tem uma pessoa que acabou de chegar lá pra fazer inscrição. Você tá dois meses sem falar com eles, eles vão dar prioridade pra essa pessoa que acabou de se inscrever, porque tá lá na frente dele. Então, eles vão chamar essa pessoa. Não é porque você chegou primeiro que eles vão te dar prioridade. Isso não existe. Bom, agora alguns aspectos técnicos de como funcionam as agências, porque é muito importante. O primeiro deles é, você não paga. Fiquem tranquilos, vocês não pagam. Você vai, se inscreve, é tudo de graça, tá? Sim. É importante ressaltar que o tipo de contrato é diferente. É o contrato de somnistracione. A gente vai explicar melhor os contratos no próximo vídeo. Mas pra deixar claro, é um contrato entre três partes. Você, agência de emprego e empregador. A agência, ela serve como intermediário entre vocês dois. É isso que a agência faz. Porém, é... O teu empregador em si é a agência que te disponibiliza pelo pat... Para o patrão. Então, é assim. Para a empresa que você vai trabalhar. Para a empresa que você vai trabalhar. Mas você é funcionário da agência. Por enquanto. Por enquanto. Às vezes eles começam com um contrato aí. Uma semana. E uma semana depois, a empresa que chamou a agência já te contrata. Ou então prorroga com a agência. Ou prorroga com a agência. Às vezes um ano, às vezes... Enfim, a gente explica tudo no próximo vídeo. Vamos explicar melhor. Mas só pra ter uma ideia. No misturar. E não se paga as agências, né? Bom, lembrando sempre, gente. Como a gente fala em todos os vídeos. Essas são as nossas experiências na região. Que a gente está. Norte da Itália. Vento. Província de Treviso. Ah, Monte Belú. Na Caíra. Enfim. É a nossa experiência. Rafael, Danusa. Sim. Não vai ser igual para o nosso vizinho que mora no mesmo lugar. Não vai ser igual para uma pessoa que está indo para o sul. Esquece. Sim. Vai ser diferente. Porém, vocês podem tirar um pouquinho do proveito da nossa experiência. Para se preparar. Para ter uma base. Para ter uma base. Você entendeu? Outros dois pontos que eu quero falar também. Muitas empresas, porém, aí entram um pouquinho em contrato indeiro. Que a gente já falou um pouquinho no meu vídeo. Que eu já trabalhei com isso. Mas também a gente fala em tipos de contato. Que não é um contrato. Sim. Mas a gente fala em tipos de contato. Não é registrado. Vamos discutir. O que aconteceu meio comigo também. Mas de um outro jeito. Mas outros dois pontos que eu queria falar. É um site que se chama Subito.it. A gente também deixa na descrição. Que alguns bares, restaurantes, qualquer outra coisa. Cafés. Eles deixam lá algumas vagas. Eu já mandei e-mail, inclusive currículo. Tem alguns lugares que podem pegar? Sim. Mas às vezes fazem um teste com você. Por exemplo, eu trabalhei um dia em um restaurante. Eu não fui paga. Eu disse que eu não queria voltar e tal. Em outro, na pizzaria que eu trabalhava. Não estava nesse Subito. Mas antes do primeiro dia, ela já pegou toda a minha documentação. Porque era metade inteiro. Metade não. Enfim. Explicaremos melhor mais pra frente. Explicaremos melhor mais pra frente. Mas de qualquer maneira, às vezes, encontra alguma coisinha lá por fora. Sim. E outra coisa é o Centro Perlimpiego. Que aí já é público. É do governo. Não é das agências mesmo. É do governo. Que você vai lá ou porque você perdeu o emprego ou começa o seu primeiro emprego. Você se inscreve e você precisa fazer os cursos que eles disponibilizam. E se você falta, você tem uma punição. Que inclusive pode ser que perdeu o emprego, perder, por exemplo, o mês do benefício. Estou dando um exemplo que acontece, tá? Se é a segunda vez, talvez perca o benefício inteiro e tudo mais. Então, assim, eles ofereceram um emprego pra você. Você meio que tem que aceitar. Então, assim, é uma coisa mais cautelosa. Sim. Mas eles dão cursos gratuitos. Eles fazem toda uma formação. E é bem interessante também que há uma outra coisa. Bom, você se inscreve no site e também a mesma coisa vai até eles e faz todas as minhas instruções. Mas precisa ser mais regradido aí também, tá? Aconteceu comigo? Fui. Fiz inscrição. Então, eles fizeram o meu currículo na hora, no modelo europeu. Ou seja, se eu levasse tudo aí pra qualquer país da Europa, eles aceitariam. Porque é um modelo europeu. Você pode fazer em casa também. Então, eles fizeram nesse molde europeu. E eles ajudaram, auxiliaram até mesmo porque quando eu fui eu não falava muito bem. E a mulher tentou realmente entender o que eu fazia no Brasil, os cursos, pra colocar bonitinho no currículo pra eu poder apresentar. Seja em agências como em empresas. Lembrando sempre que eles te dão essa formação. Eles estão investindo em você, como é do governo, é pago, se você recusa, você tá tirando a oportunidade de uma pessoa que precisa. Se você recusa um emprego, quer dizer que você tá querendo se aproveitar do benefício, do desemprego, tá? Pra ficar com dinheiro e não ter que trabalhar. Então... No caso, você perde o emprego, né? No caso, você perde o emprego. Se você está procurando o seu primeiro emprego, eles sempre buscam te puxar, te ajudar. É uma coisa porque o governo precisa de gente trabalhando. E você precisa trabalhar. E eles pedem pra ir pra lá cada seis meses, mais ou menos. A mesma coisa tem as vagas no site, mas não são muitas. E quando eu me inscrevi, não me chamaram pra nenhum curso. Eu também não. Pra nenhum, por exemplo, pra nenhum emprego. Então, assim, também não é assim, ah, vou me ligar logo depois e vou me contar em qualquer coisa. Calma. Lembrando, aquilo foi o que a gente viveu. E nesse ponto eu e a Dan, a gente teve a mesma experiência. Não nos inscrevemos e infelizmente não deu em nada. O Rafa teve mais sorte com a agência. Eu nunca, aliás, já falei no meu vídeo. Já, sim. Mas, né, eu assim, fiz um trabalho. Nem de uma semana pra agência, mas não virou nada mais sério até hoje em dia, né? Mas a gente fala disso nos próximos vídeos, de tipos de contratos. A gente já tá muito, como se diz aqui na Itália, para de ciaquerarem, pô. A gente tá muito ciaquerone. É sim. Quem fala muito. É quem fala muito. Ciaquerarem. Enfim, mas acho que a gente sanou aí todas as dúvidas que falaram pra gente. Obrigada por mandar as dúvidas. E continuem mandando. E fiquem espertos no próximo vídeo. Curtam, compartilhem. E se lembrem daquilo que a gente já falou. Quem vem pra cá, manda esse vídeo que a gente sabe que ajuda bastante. Bastante, gente. Um beijo. Até a próxima. Ah, e siga a gente também no Instagram, a gente deixa aqui também. Tchau.